O ano mal começou e muita gente já deve estar preocupada com o imposto de renda. E não é pra menos. A entrega das declarações começa em poucos dias. O governo promete rigor para impedir o uso de documentos falsos. Uma prática ainda comum, embora seja cada vez mais arriscada. Maria Angélica aguarda a consulta na sala de espera. Nada grave, apenas um check-up geral. Exames de rotina. Vim aqui para trazer o resultado dos exames, para ver se está tudo ok. Os exames indicam que está tudo bem com a saúde dela. No fim da consulta, hora do médico emitir o recibo pela prestação do serviço. O médico é paciente, mas não deixa de ser uma relação comercial. E, portanto, considera-se como tal a necessidade de um comprovante de que, de fato, houve o pagamento e também o recebimento desse pagamento. Então, a maneira pela qual isso se dá é através do recibo. E o paciente também tem outro motivo para não sair do consultório sem o recibo. É que despesas com serviços de saúde podem ser deduzidas do imposto de renda. É uma forma do governo compensar o cidadão que foi obrigado a pagar por um serviço que deveria ser público. É importante que a gente declare o que pagou. O contribuinte que inclui na declaração informações sobre despesas médicas pode ter um abatimento no imposto. Isso vale também para os dependentes. Pagamentos feitos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonaudiólogos podem ser deduzidos. Mas para isso é preciso ficar atento a alguns detalhes. O recibo tem que estar datado de acordo com o seu pagamento. O pagamento, nós orientamos que seja feito em cheque nominal ou em cartão de crédito. Porque existe uma facilidade maior de você conseguir comprovar isso junto à Receita Federal. A Receita Federal está cada vez mais rigorosa por um motivo simples. É grande o número de tentativas de fraude. Contribuintes compram de profissionais da área médica recibos de serviços que nunca foram prestados. Muita gente, às vezes, é capaz de passar recibos, recebe um percentual daquele recibo e diz que, de fato, atendeu aquela pessoa como o que não ocorreu. O que é uma situação extremamente desconfortável, ilegal e imoral, diga-se passagem. Além de ter que pagar o imposto atrasado com juros e multas, quem for descoberto usando essa estratégia pode ter problemas com a Justiça. Isso vale para quem compra e também para quem vende recibo falso. Aqui no Recife, por exemplo, uma fisioterapeuta foi denunciada e está respondendo a processo na Justiça Federal por ter fornecido 68 documentos suspeitos a pelo menos 11 contribuintes entre os anos de 2001 e 2003. Se for condenada, ela pode pegar até 10 anos de cadeia. Dados da Receita Federal mostram que, em média, 12% dos contribuintes caem na malha fina todos os anos por causa de recibos suspeitos. São aproximadamente 120 mil pessoas que podem ser acusadas de falsidade ideológica, uso de documento falso e crimes contra a ordem tributária. Não é à toa que o governo tem fechado o cerco a quem tenta enganar a fiscalização. É que a Receita tem o direito de exigir do contribuinte a prova do efetivo pagamento da despesa. Pode solicitar do contribuinte outros elementos, por exemplo, um tratamento de implante dentário. Então, o contribuinte pode trazer as fichas, as radiografias. Isso mostra que houve realmente o tratamento. O combate aos sonegadores deve ganhar mais um aliado. A Declaração de Serviços Médicos ou de MED. Por meio desse documento, os profissionais da área de saúde devem informar de maneira detalhada o rendimento que tiveram durante o ano. E a norma vale já para a declaração a ser entregue em 2011. O contribuinte que lese a Receita Federal, ele provavelmente vai cair em malha. Por quê? Porque a Receita Federal, ela está totalmente integrada com todos os órgãos, inclusive com os consultórios, hospitais, através da ADMED e aqueles que têm cartão de crédito, através dos cartões de crédito. Para evitar dor de cabeça, a dica é bem simples. Seguir a lei e só declarar despesas que podem ser, de fato, comprovadas. Legenda Adriana Zanotto